Formação Consultor Financeiro Empresarial ESEF. Nessa apresentação você vai conhecer com detalhes este novo curso da ESEF. A ESEF é uma escola de educação financeira com diversas especialidades, atendendo o público em geral, pessoas físicas, casais, famílias e empresas. Não quero deixar destaque aqui para essa consultoria financeira para empresas, portanto, nós temos uma vasta experiência nessa área também, de forma prática, e este novo curso. Sobre a ESEF, nós temos a apresentação mais detalhada, caso você queira saber, é só solicitar, em algum momento você vai ter acesso a isso. Nesse vídeo nós queremos ser mais objetivos e falar do curso em si. Eu sou Júlio Santos, autor e coordenador deste curso. Aqui também você tem rapidamente o meu currículo e a minha trajetória, e da mesma forma nós temos um vídeo exatamente sobre isso, um pouco mais longo, mais detalhado, mas aqui você consegue identificar que a minha trajetória, ele parte das pessoas e chega no mundo empresarial, e uma especialidade é a criação de metodologias e programas de educação financeira para pessoas físicas e empresas. Isso baseou-se não só em muito estudo nesses anos, muita dedicação, muita paixão por essa atividade, isso é uma característica muito importante, mas também uma experiência adquirida pela interação, com milhares e milhares de pessoas pelo Brasil afora. E isso significa que muitas instituições já participaram de nossos projetos, de todos os portes, segmentos, atividades, aqui você tem, é claro, projetos não só para a consultoria financeira e empresarial, da micro e pequena empresa, projetos para grandes corporações, projetos para instituições públicas, para ONGs, para associações de classe, e por aí vai. Eu quero que você entenda que existe por trás de nossas formações muita experiência e muito comprometimento com a qualidade que nós entregamos para o nosso aluno. E o que nós queremos entregar aos nossos alunos? Isso é muito para as pessoas, tem que saber. A gente não quer vender algo que você depois, quando está dentro, não é isso que eu quero. E nós temos conseguido fazer essa definição clara, e nossos alunos também, sabendo o que querem, eles conseguem se encaixar nas nossas ofertas de capacitação. Para fazer isso, eu quero contextualizar, então, quero mostrar um pouco o nosso mundo. Nós estamos falando de um curso de consultor financeiro e empresarial. E aí, veja só, um post aqui do Sebrae, os pequenos negócios empresariais são formados pelas micro e pequenas empresas e pelos micro empreendedores individuais. No Brasil, existem 6,4 milhões de estabelecimentos. Desse total, 99% são micro e pequenas empresas, certo? Na verdade, esse dado está muito desatualizado já. O meu destaque é para essa questão de que 99% são micro e pequenas empresas. O que isso significa? Que a maioria esmagadora das organizações empresariais no Brasil são micro e pequenas empresas. Na verdade, essa proporção é praticamente em todos os países, certo? Começa-se com pequenos negócios. Empresas familiares, empresas locais e por aí vai. Mas se nós atualizarmos, você vai ver aqui que nós já chegamos a 10 milhões só de micro empreendedor individual. Só aqui já são 10 milhões. Então, o universo é vasto, o universo é enorme. E por outro lado, a gente vê isso aqui. Mais de 600 mil empresas pequenas fecharam as portas com o coronavírus. 600 mil! Então é preocupante, é de entristecer também. É evidente que essa crise, e como outras crises que surgem, elas acabam afetando e empresas fecham. Porém, nós temos plena convicção que se esse empresariado brasileiro, em especial o micro e pequeno empresário, o MEI, aquele profissional liberal que tem o seu escritório, e assim por diante, se ele tiver uma formação adequada de gestão financeira empresarial, esses números seriam muito, mas muito menores. Ou seja, muitas empresas estariam melhor preparadas para momentos de crise. Aqui eu quero falar um pouco do outro lado, da moeda, dos profissionais que tentam atuar nesse mercado. Aqui eu vou colocar duas mensagens que eu recebi de dois profissionais, para a gente contextualizar isso. Essa pessoa nos diz, Bom dia, eu atuo no segmento financeiro para empresas, sou gerente de relacionamento num banco, trabalhando em outro banco. A minha intenção é qualificação para eu desempenhar em meu futuro escritório, pelos anos que acompanho, vejo as empresas não possuírem conhecimento financeiro e nem os seus gerentes. Então ele quer exatamente se qualificar para um consultor financeiro empresarial. Eu quero atuar em empresa e mostrar o resultado e ganhos que possam ter mudando a forma de gestão. Até aqui tudo bem, mas olha só, ele diz, Estou fazendo um MBA em gestão financeira na FGV. E é um dos caminhos tradicionais que se busca e existem ótimas, e esta é uma das melhores instituições financeiras que tem no Brasil, mas ele complementa dizendo isso, mas acredito que um curso assim, de quem já atua com foco específico, me qualifique mais. Então são palavras dele. E nós vemos que muitas pessoas chegam para nós com essa necessidade. Foco específico e qualificação. Então existe, eu não quero discutir aqui a fundo, o que é ter conteúdo acadêmico e o que é ter qualificação profissional. Você vai entender durante a apresentação qual que é o nosso objetivo. Aqui uma outra pessoa, atua com consultoria financeira no determinado estado, o objetivo é para aprendizagem, estará em São Paulo no início de novembro e estar atrás de algum curso. Então ela me consultava sobre algum curso de capacitação profissional. Eu falei, ela era, posso conhecer o seu curso, qual seria a proposta, mas alimento. Mas antes disso, pela sua experiência, indicaria algum curso de curta duração em São Paulo? Também estou pensando em fazer um MBA em vida a São Paulo e FGV. Com o mesmo objetivo para reciclagem. Aí olha só, já tenho graduação e mestrado em administração, mas sinto necessidade de mais conhecimentos. Não sei se poderia indicar. Então, ela já tem graduação e mestrado em administração. E é óbvio que o conhecimento, ele sempre é necessário. Mas o que a gente vê aqui, olha o que ela diz. A questão é que sou credenciada no SEBRAE e me acomodei em esperar demandas, entende? Pequenas empresas e sinto necessidade de agregar, de crescer, de realmente empreender. E para isso sinto necessidade de mais conhecimento. Olha o que ela fala na sequência. Geralmente, os trabalhos são mais simplistas. Formação de preços, às vezes custos, mas mais a implantação de controles financeiros. Talvez por isso eu procure mais conhecimento. Então, você olha esse conhecimento. A pessoa tem um mestrado em administração, várias experiências, ela está dizendo que a consultoria financeira dela são coisas simplistas, controles financeiros, formação de preço. Então, é um trabalho quase que, basicamente, técnico-operacional. Por que eu estou contextualizando para você? O que nós queremos oferecer é uma capacitação profissional para que esse nosso formando, ele vá para o mercado e não faça coisas simplistas. que ele não dê apenas um controle financeiro para o seu cliente e que ele resolva problemas, resumindo. Então, vamos lá fazer um contraponto sobre os programas de MBA. Eu vou dar um exemplo aqui de um programa, ele vai variar um pouquinho de instituição para instituição, mas ele vai ter muito disso aqui. Avaliação de empresa, projeto de investimento, contabilidade financeira, finanças corporativas, economia empresarial, finanças internacionais. Então, aqui, o que eu quero dizer? É um vasto conteúdo, mas ele é um conteúdo muito extenso e faz com que, essa extensão, o aluno fique meio perdido. Ele não consiga entender o que fazer. Como eu acabei de receber hoje, uma pessoa, eu não sei como começar. Eu já sou, eu já tenho domínio na área. Então, a gente vê muito isso. Então, o nosso foco é suprir exatamente essa carência do mercado. Porque, volto a dizer, como capacitação, é muito bom. Mas tem outra questão também que eu queria deixar aqui. Existem MBAs no mercado que custam 30, 35, 40 mil reais, como desse rapaz que falou, e ele quer buscar em nós a nossa experiência. Então, fazer um contraponto do que você quer também. E aí, a nossa penetração no mercado. Hoje, nós conseguimos estar no mercado e ter visibilidade. Veja só. Bom dia, a ideia é levar aos colaboradores conhecimento sobre a educação financeira para a vida deles, pois se trata de um programa de qualidade de vida. Aí você pergunta, mas para quem é essa instituição? Eu trabalho na área de gestão de pessoas do SEBRAE, para 260 colaboradores. Inclusive, o SEBRAE tem nos procurado para desenvolver projetos. Então, nós sabemos da nossa qualidade, do nosso método, do nosso posicionamento em relação à educação financeira, seja para a pessoa física, seja para empresas. Tudo bem? Então, o perfil do colaborador é pessoas com superior completo ou mais. E existe uma necessidade, existe uma carência no mercado de preparação. Então, o que eu vejo? Existem consultores que ele não está... Ele entrega conceitos que são imprecisos. Ele entrega conceitos que são inadequados ou que estão até ultrapassados. É isso que nós procuramos mostrar para quem chega aqui conosco. Outra instituição tradicional, o Seresia Experian, nos procurando para serviços de consultoria e educação financeira. Isso aqui é para te mostrar quem nós somos, onde nós estamos posicionados. Nós temos um compromisso com a qualidade e o nosso foco é bem específico. Então, voltando lá, o que nós queremos entregar aos nossos alunos? Resumindo, é isso aqui. Capacitação profissional, técnica comportamental e comercial. Não é só questões técnicas, certo? Não é só conceito. Mas, e quando falamos dessa técnica, é a nossa técnica que nós desenvolvemos que gera resultado. Falar de comportamentos e falar também como é que você se posiciona no mercado. Para que desenvolva uma nova atividade, criando renda para si, proporcionando um, melhora significativas na performance das micro e pequenas empresas brasileiras. Esse é o foco número um. Dois, crescimento consistente para o país. O que é crescimento consistente? Não é crescimento consciente apenas em fornecimento de crédito, para a pessoa física e para a empresa. Uma empresa saudável, ela faz com que o país cresça de maneira saudável e consistente. E três, isso vai gerar qualidade de vida para toda a sociedade. Para o empresário, para o funcionário do empresário, para o funcionário público. Então, a ênfase da ECEF é a educação financeira de maneira ampla. E eu não tenho dúvidas de que a educação financeira, ela promove uma transformação grandiosa em toda a sociedade. Então, é isso que nós procuramos entregar. E, em outra forma, nós queremos entregar metodologia. Uma forma de ensinar pessoas, empresários, a ter mais qualidade de vida e melhores resultados. Tudo bem? Espero que até aqui tenha sido bem claro, bem objetivo. E aí, só para rapidamente, é importante que vocês saibam a nossa trajetória. Então, nós não viemos aqui, vamos fazer um curso para empresas. Existe uma história, um crescimento. Nós começamos nosso trabalho em 2008. E a base foi a família. Então, existe um empresário, ele é um pai de família, é uma mãe de família, é um filho, é uma pessoa que tem pessoas que dependem de si. Então, nosso trabalho, na verdade, começou com pessoas físicas, criamos a metodologia para a pessoa física, que é a geração de riqueza. Depois, começamos a trabalhar com casais. E hoje, existem inúmeros casais que são empresários. E aí, existem situações diversas. Onde o marido é empresário, a esposa não. Onde a esposa é empresário, o esposo não. Onde ambos vão para a empresa. E a gente foi notando essa necessidade. E aí, projetos específicos. Eu poderia enumerar as dezenas de projetos que nós temos que geram transformação na vida das pessoas. Esse é um dos que eu mais gosto. Por sinal, que nem que a sociedade mais expressa. Mas tudo bem, não há nenhum problema quanto a isso. Mas se a sociedade souber usar o cartão de crédito, ela enriquece de maneira muito mais rápida. E não empobrece. Mas é uma coisa, é um grande desafio falar sobre o uso desse instrumento. E aí, nós fomos indo. Então, é claro que a qualidade de vida do empresário, ou do profissional liberal, ou do funcionário de uma empresa, ela abala as suas emoções, a sua vida espiritual. Esse aqui é um projeto que não é de religião. Mas ele fala de educação financeira sobre princípios bíblicos, sobre princípios cristãos. É outra linha que nós trabalhamos. Então, você começa a entender o nosso trabalho. Outro formato, educação financeira e sustentabilidade. Porque tem gente que prega uma educação financeira que é voltada para o acúmulo e para o consumo. É muito estranho. Ah, fique rico para consumir muito. Então, você vai ter cinco carros na garagem. Isso é ficar rico. E nós temos uma outra posição. Muito clara. Então, eu quero que você entenda quem que nós somos. Nós não somos aventureiros, certo? Não somos acumuladores também de diplomas. Ah, fiz o diploma A, B, C em Harvard, Massachusetts e não sei onde, no MIT. E fiz o curso no Sebrae, fiz o curso na IDEA. Não. Nós temos fundamentação. E aí, nós fomos entrando nas corporações. Então, desde a corporação do âmbito geral, as empresas hoje são improdutivas, porque o seu funcionário não tem educação financeira. Então, esse é um dos projetos que nós mais gostamos. motivação e produtividade no trabalho. E depois, a gente vai entrando no negócio em si mesmo. Por exemplo, gestão de contas a pagar. A gente notou que uma das falhas, dentre muitos, é a gestão de contas a pagar por parte do empresário. Certo? E aí, nós criamos um projeto só para abordar esse tema. Porque você tem que abordar cada situação específica. Não falar coisas genéricas. Depois, criamos o projeto Educação Financeira Empresarial, onde nós ensinamos o empresário a mudar o seu modelo, a ressignificar esse projeto de empresário. É um projeto que gera muito resultado em poucas semanas. Isso nos deixa muito felizes. E, a partir de tudo isso, nós vimos uma demanda. Acabei de mostrar que existem mais de 10 milhões de microepidronos individuais no Brasil. Então, existe uma demanda muito grande. E nós não conseguimos atender. É impossível, é inviável atender com qualidade. Isso que, digamos, de passagem. Certo? Então, agora eu quero te falar sobre, em linhas gerais, o nosso programa. É claro que você, tendo interesse, você vai agendar uma entrevista com a coordenação. Nós vamos falar com detalhes. Você vai falar de você também. Mas eu vou te mostrar, em linhas gerais, como é que está distribuído este curso. Vamos falar um pouquinho do conteúdo programático. Então, você tem o módulo 1, onde nós faremos apresentações gerais, não só da ECEF, de maneira mais aprofundada, da sua história, de toda uma trajetória, da equipe de pessoas, quem faz parte, o perfil do aluno da ECEF. Tudo isso é muito importante. Só essa aula já vai gerar desenvolvimento para você. E daremos as orientações de como você tira o melhor do nosso curso. Volto a dizer. Eu não quero ser redundante, mas o nosso curso é de capacitação. Então, ele entrega a prática, só que ele pressupõe alguma postura do aluno. Certo? Então, eu já procuro logo de cara, falar, para você tirar o melhor proveito, você faça dessa forma. No módulo 2, a gente vai falar o universo de empresas que nós já atendemos, que é muito vasto, e elas proporcionaram o desenvolvimento da metodologia ECEF. Então, volto a dizer, a gente não partiu da teoria para a prática. A gente fez o inverso. A gente praticou muito e foi adequando todo o nosso conhecimento que nós tínhamos de teoria e criando novas teorias, tirando o que já está ultrapassado, o que não gera resultado, o que demora muito para gerar resultado, para colocar no curso. Então, nós falaremos do método tradicional de gestão de empresas e o método ECEF e todos os seus fundamentos. Certo? Então, existe um compromisso. A nossa formação é baseada também em profundidade de conhecimento. A gente não quer trazer superficialidades. Os cursos, jamais ele vai ser motivado em motivação para empresário. Pense positivo. É uma capacitação técnica e profissional para que você entregue para o empresário maneiras de gerenciar o seu negócio. No módulo 3, a gente vai falar um pouco sobre os consultores, sobre as empresas e sobre empresários. Aqui a gente começa a te entregar o que nós demoramos anos para entender. E aí você já começa a cortar muito caminho e eliminar erros, se prevenir como questões que possam cumprimentar o resultado do trabalho, acelerar, entender o que o empresário precisa, o que a empresa precisa. E aí nós vamos indo. O módulo 4 é o módulo, vamos dizer, o mais prático, onde nós vamos apresentar os elementos e instrumentos operacionais da consultoria financeira e empresarial. O que fazer? Mas também aqui a gente falou o que não fazer. Será que você tem que ter 38 ferramentas de gestão? Será que é isso? Qual que é a ferramenta de gestão da ECEF? Como é que ela foi criada? Por que ela foi criada? Isso aqui, na verdade, vamos dizer, é a base da metodologia. E se fizer isso, esse módulo, e entender, você já está praticamente capacitado. No módulo 5, nós falaremos do relacionamento das micro e pequenas empresas com instituições financeiras. Esse é um outro módulo que ele vale, esse poderia ser cobrado, esse é um curso. Por que se 70% das empresas acabam tendo problemas financeiros, por que não sabem se relacionar com as empresas, com os bancos ou demais instituições financeiras? Vamos ampliar esse leque. Então nós temos um tratamento específico sobre esse tema. E aqui é onde a gente consegue gerar muito impacto para o empresário. Porque a gente entrega conhecimento que ele não tem. Por que a instituição financeira não quer que ele tenha esse conhecimento? E, infelizmente, outras organizações também não querem que o empresário tenha esse conhecimento. Chegamos ao módulo 6. A gente vai falar agora mais a fundo sobre o empresário, os comportamentos dele, o modelo cultural e o modelo de gestão. Então a gente vai entrar a fundo na mente do empresário para que você domine, para que você não escorregue. E isso é um grande ganho. Módulo 7. Gestão financeira estratégica. A gente começa a falar o que é gestão financeira estratégica e o que é aquela gestão financeira de processo, como foi dito anteriormente. O nosso profissional não vai fazer planilha. Foi interessante que esse dia uma moça falou eu quero ser consultora financeira e empresária. Eu amo o Excel. Eu falei, filho, então, desculpa, você deve estar enganada. Certo? As pessoas têm uma visão operacional de um monte de coisa relacionada a finanças. E a gestão financeira estratégica existe o quê? A parte humana, a parte emocional, a parte intelectual, um monte de coisa. Certo? Módulo 8. A gente vai falar o fechamento. Como é que você entrega o resultado para o empresário? O que e como entregar? A gente mostra como é que você enriquece. Esse dia também o outro rapaz falou como que eu faço o empresário valorizar o meu trabalho como consultor financeiro e empresarial. Então, a gente fez uma aula específica sobre isso. E, às vezes, está o como você entrega. Módulo 9. O consultor financeiro e empresarial e a sua inserção no mercado. Aqui nós já entramos no profissional. Como é que ele vai entrar no mercado? Quais são as ações comerciais? O que é vendido por aí que não dá resultado? O que você deve fazer? E estamos considerando aqui as pessoas que estão exatamente buscando uma coisa objetiva para a sua atividade profissional. Módulo 10. Ainda nessa parte da inserção profissional, a questão das formalidades. Como formalizar no meu negócio? Que estrutura que eu vou ter? Que tecnologia que eu vou ter? Porque, às vezes, a pessoa se perde por aqui. E aí, muitos consultores não conseguem dar sequência no seu sonho de atuar de forma independente, de ter uma fonte de renda, porque ele mesmo não soube estruturar o seu negócio. Certo? E ele já vai ter aprendido porque ele vai ensinar primeiro lá para o seu cliente, mas nós vamos reforçar algumas coisas aqui e eliminar a possibilidade de cometer alguns erros. E o módulo 11, na verdade, são os materiais complementares, os estudos complementares. Eu acabei aqui, já estou programando alguns novos cursos. Nós já temos mais de 60 aulas nesses 11 módulos. Mas eu estou aqui já programado, eu coloco aqui na nossa planilha de aulas, outras aulas que estão para desenvolver, um outro material que já está pronto que eu vou colocar, uma indicação bibliográfica muito valiosa que tem a ver com a produtividade do consultor. Então, a gente vai alimentar continuamente este curso. Tá bom? Aulas novas, livros, filmes, informações sobre o mercado. Então, a gente procurou atingir de maneira objetiva essa capacitação do nosso aluno. Agora, existem pessoas que não têm o perfil de aluno no ICF e está tudo muito bem. Então, o que a gente aprendeu nessa vida? A gente não consegue agradar todo mundo. Tá bom? Mas quem não tem, já para antecipar? pessoas que buscam formação acadêmica. Então, as pessoas buscam. Esse dia o moço falou, ah, eu quero formação acadêmica. Tudo bem, eu não vou te dar isso. Não há nenhum... Eu quero currículo, eu quero agregar mais um curso de MBA no meu currículo látis, no meu currículo lá, acadêmico. Não tem nenhum problema. Tem pessoas que querem apenas o certificado. Por incrível que pareça, existe isso. E não porque ele não quer se capacitar. Esse dia o rapaz falou, eu já estou 15 anos no mercado, já faço isso, já tenho mestrado, já tenho isso, já tenho aquilo, mas eu quero só o certificado de vocês. Eu também não entendi direito, mas ele queria apenas o certificado. Eu falei, não, filho, eu não entendo o certificado. Então, se você já sabe tudo, já tem tudo, eu não entendi. Por que você precisa do certificado para fazer negócios com uma empresa? Mas, tudo bem. Pessoas que querem que já sabem tudo sobre o assunto. Não tem pessoas que ligam para nós, eu tenho oito MBA na área de finanças, Contraladoria, Harvard, RH, Recursos Humanos, PC, não sei o que, todos aqueles termos em inglês, em tese, você está dizendo que já sabe tudo. Para que eu vou querer te vender um... Não, não faça. Eu acredito que você já sabe tudo. É isso que eu quero dizer. Eu quero buscar um outro perfil. Então, existe o perfil de aluno da ECEF, que é uma característica própria. Primeiro, é uma pessoa que deve atuar como consultor financeiro empresarial. Você percebe? Isso se contrapõe à formação acadêmica. Não, eu quero ser um consultor financeiro empresarial. Eu identifico uma oportunidade no mercado. Eu tenho alguma afinidade com isso. pessoas que querem conhecer uma metodologia prática e validada de consultoria financeira empresarial. Tem pessoas que até têm formação acadêmica, outras têm formação profissional, e ela... Espera aí, eu quero simplificar. Eu sei que se eu fizer, eu estou meio perdido, eu não sei por onde começar, eu quero ser mais ágil, eu quero já entrar no mercado. Então, ela já sabe o que é objetiva. E são pessoas que são focadas em capacitação profissional voltada para ensinar no mercado de trabalho. eu acabei de dizer. Então, capacitação profissional. Ela busca... Quando ela nos ouve, então, o nosso aluno, a gente não fica semanas namorando, vamos dizer assim. O aluno, ele entende, ele conversa, nós estamos abertos a conversar. Fala, vamos marcar uma reunião em vídeo, uma conversa com a coordenação. Fica tranquilo. Ah, não, compre agora a última promoção. Não existe isso no ICF. E, eventualmente, você tem um desconto de um curso, uma condição especial de lançamento, mas a gente não fica insistindo para o aluno comprar. Certo? Quero saber. Você quer entrar no mercado de trabalho? É isso que eu ofereço para você. O aluno se torna mais um membro da ICF. Existe pessoas que desejam dominar os princípios da gestão financeira e empresarial para aplicar no seu negócio. São pessoas assim que nos procuram também. E para isso, se qualifica. Eu já tive até o inverso. Tem pessoas, não, eu sou empresário, eu quero ajudar na minha empresa e eu quero também me tornar no futuro um consultor financeiro e empresarial. Olha que interessante. Então, aqui a gente já delimita. Certo? Bom, vamos dar algumas informações gerais, assim, conclusivas sobre o curso. Alguns pré-requisitos, ok? Gostar e ter afinidade com o assunto. Você tem que ter um gostar e ter afinidade. Parece óbvio, não, mas tem gente que não gosta do assunto, mas ele fala, pô, você consultou financeira e empresarial porque ganha muito dinheiro. Existe isso. Ok, você pode buscar em qualquer outra localidade, mas não vai dar certo, porque aqui você vai ver paixão, você vai ver comprometimento, a gente está buscando gente que vai praticar. Já eliminamos por aqui. Formação acadêmica em qualquer área, ok, mas não precisa ser da área de finanças, é isso que eu quero dizer. Pelo contrário, infelizmente, desculpe você que é da área de finanças, talvez a pessoa da área de finanças é tão bitolada que ele fala como essa moça disse, ela só, ah, eu quero fazer, sou apaixonada por Excel, ela acha que é só fazer dashboard, não é isso. E outras pessoas que falam, não, a pessoa me manda aqui, eu tenho seis currículos na área de finanças e quero ter um curso. Eu falei, então, você quer fazer mais um curso? Mas por que não? Mas eu não sei como empregar. Então, você percebe, o cara de finanças, às vezes, ele só acumula conhecimento de finanças, mas ele não sabe praticar. Então, fique muito atento. Agora, eu tenho pessoas de outras áreas e que aí elas agregam. A pessoa de finanças tem que entender que a educação financeira e empresarial é uma área muito mais ampla. Tá bom? E já ter trabalhado em alguma empresa, seja pública, privada ou ter sido um prestador de serviço, certo? Eu fui administrador, fui um contador, fui um coach, fui um profissional de recurso humano, fui um psicólogo, fui um profissional na tecnologia. Muitas pessoas aparecem aqui. Mas, é evidente que se você teve alguma vivência, né? Agora, a pessoa liga para ela, assim, não estou falando que ele não consiga fazer, mas, eu estou no primeiro semestre do curso de administração, quero ser um consultor financeiro. Então, é melhor que você termine primeiro a sua graduação. Tá? Se quer fazer, você tem que entender o nosso posicionamento. E, talvez, você tenha um pouco de dificuldade para ingressar no mercado. Porque, talvez, você tenha que não falar a verdade. Que experiência eu vou chegar ali? Ou, ok, pode ser que eu seja um jovem de 20 anos e com muita experiência. Também isso é possível. Isso é possível. Tá bom? Mas, você percebe aqui que nós queremos o pré-requisito ter três pós-graduações? Não, isso não é pré-requisito para nós. Tá? E aqui, um pré-requisito é a DG de atuar como profissional autônomo liberal prestando serviço para empresas de micro, pequeno e médio porte e para outros profissionais liberais. Isso é um pré-requisito. Porque eu não quero que uma pessoa, não, eu só quero queira um diploma. Puxa vida, eu não quero. Tem pessoas que falam, eu preciso fazer um curso livre para acrescentar pontos na faculdade. Não, isso eu não quero. Nós não queremos esse tipo de aluno. Ok? Nós somos focados em capacitação profissional. Tá bom? Então, outras informações gerais. Tempo de realização do curso, três meses, noventa dias. Ora, ah, juro, mas o curso lá da FGV são cento e oitenta dias. Sim, ele foi dimensionado. Certo? Para, tem curso, MBAs, são dezoito meses, para você ter uma ideia. Mas, exatamente isso, tem uma correlação. Por que ele entrega muito conteúdo? Porque ele quer que você fique dezoito meses. E por que dezoito meses? Para você pagar quarenta mil reais. Certo? Então, o que nós procuramos? Diante de tudo isso, nós vamos capacitar o consultor financeiro empresarial para micro e pequena empresa. Para MEI e pessoal liberal. Então, nós criamos um conteúdo objetivo. Lembra que o rapaz falou aqui? Foco. Esse é o nosso foco. Então, a gente não vai te dar nada que seja desnecessário para a sua formação. Então, você tem aulas online, são onze módulos que já estão prontos. São mais de cinta aulas, já estão disponíveis. Só que o nosso curso não é um curso de aula online. As aulas online já são disponibilizadas, que é um dos formatos do conteúdo. E dentre outras coisas, foi para viabilizar. Nós temos alunos em todo o Brasil. E o que nós notamos? Quando você faz um curso presencial, além do curso, a pessoa se desloca. Ela paga avião, paga passagem, paga hospedagem, ela deixa de trabalhar no seu local, um monte de coisas. Então, disponibilizar no formato online foi uma maneira de viabilizar para pessoas em todo o Brasil. Só que não fica ali. por isso, você tem o acompanhamento pedagógico. Ok? Eu estou capacitando o profissional. E são pessoas de, nós dissemos aqui, são pessoas de diversas áreas. Como é que eu vou orientar cada um? Então, nós temos as reuniões online, elas são programadas. Então, você tem pelo menos três reuniões durante os 90 dias. E nós vamos trabalhar focos específicos, a gente entra em contato com a turma em si, conhecendo a turma, e a gente vai trabalhar com essa turma, com a sua realidade. E além disso, tem um suporte prático. Ou seja, nas primeiras consultorias que o aluno vai fazer, ok? Então, a Júlia, eu estou mandando a proposta, negociando, aconteceu isso, ele vai ter esse suporte prático com mais 90 dias. 90 dias fez o curso, durante mais 90 dias, ele pode ter esse suporte para algumas, é claro que não é, tem 20 propostas aqui, eu vou dar suporte para a gente, não. Você vai ter duas ou três orientações práticas no seu processo de negociação, de entrega e de execução da consultoria, isso é suficiente para consolidar o seu aprendizado. Tá bom? Então, você nota aqui que nós estamos comprometidos com a qualificação profissional do nosso aluno. E existe o certificado. Qual que é a habilitação? Consultor, financeiro e empresarial. Esse dia a pessoa ligou, olha o que é o título que eu recebo. Você vai ser habilitado o consultor financeiro e empresarial. E aqui um adendo muito importante, que é isso aqui, então a LSEF ela fornece os cursos livres, certo? Então, os cursos livres eles têm base legal no decreto presidencial de 2004. O curso livre à distância é uma modalidade de educação formal, da educação não formal, de duração variável, destinada a proporcionar aos estudantes, trabalhadores, conhecimentos que te permitam profissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. E aqui pode ser um curso livre à distância ou presencial também, certo? Então, nós estamos dentro da legislação, dentro das prerrogativas, das capacitações profissionais, certo? Então, não há nenhum problema em você ter o nosso certificado, mas volta a dizer, o que você quer para a sua vida, o que você busca com isso, tá bom? Então, depois dessa conversa, eu espero ter sido claro, existe muito mais conteúdo que nós queremos entregar para você, mas faça o seguinte, agenda uma entrevista com a criação do curso, entre em contato, a gente agenta, você vai conversar, vai expor e a gente vai entregar. Tem sido muito rápido os nossos alunos uma vez disso. Uma característica da ESF é uma comunicação clara e isso facilita muito todos os processos conosco. Então, vai ser um prazer ter você também como nosso aluno. Tá bom? Eu te aguardo. Um grande abraço. Tchau.